Você já ouviu falar no movimento 11 de novembro? Pô, eu nunca ouvi falar, não faço a mínima ideia do que seja isso Pois é, cara, mas nesse vídeo eu te garanto que você vai aprender o que foi o movimento 11 de novembro Mas eu vou logo avisando, cara, que esse movimento vai ser muito importante Até porque ele vai marcar uma nova divisão aqui no canal Onde nós vamos falar agora de um governo novo Vamos falar do governo de JK Então sem muito enrolar, só vamos partir pro vídeo, vamos lá O movimento 11 de novembro também é conhecido como golpe preventivo Ou com esse nome gigantesco aqui Esse movimento vai ser um golpe preventivo para impedir um golpe, cara Que estavam querendo dar ali em Juscelino Kubitschek E já, eles queriam basicamente impedir a posse desses dois Mas Ana, quem queria impedir a posse de Juscelino Kubitschek? Cara, Carlos Luz, o atual presidente do Brasil naquele momento Carlos Luz Eu acho que você também nunca ouviu falar no nome desse cara, né? Pois é, Carlos Luz estava apoiado ali pelas forças armadas, né? Mas ali a galera da direita Juntamente com um partido muito polêmico que eu tenho que falar aqui um dia no canal A UDN, cara É um partido de direita pra caraca, né? Vamos dizer assim, quase extrema direita daquela época Então como vocês podem observar, cara A direita golpista no Brasil já é velha Não é uma coisa assim nova Então não se assuste quando a direita quiser dar um golpe, cara Ela já tentou várias e várias vezes E vai continuar tentando ainda O movimento ali, 11 de novembro, foi liderado por Henrique Teixeira Lott, né? O general Henrique Teixeira Lott Esse cara vai ser muito, mas muito importante Ali vai ser muito falado e muito conhecido ali no pós-governo de Getúlio Vargas, né? Principalmente aí ele dando esse golpe preventivo Então ele vai ser um cara que vai seguir a risca à constituição, entendeu? A legalidade Ele vai ser um cara que, tipo assim, viva a democracia Se você não está afim disso aí, quiser dar um golpe Vai dar um golpe lá na casa Então pra gente entender o que foi o 11 de novembro A gente tem que retroceder um pouquinho a nossa história Partindo ali do dia 24 de agosto de 1944 Se você é uma pessoa esperta ou inteligente ou foi pesquisar Já sabe o que aconteceu nesse dia Sim, Getúlio Vargas se matou Então quando Getúlio Vargas morreu, cara O Brasil deu um nó A política simplesmente parou A galera ficou preocupada com a política externa Com a economia A população estava de luto, sabe? Foi uma confusão danada Muita gente já abriu o bocão e falou Olha só, a gente não quer um presidente igual a Vargas E nem que siga as suas políticas Já o outro lado falou Não, peraí A gente tem que manter essa política de Vargas Já que foi benéfica para a gente Então ficou dois grupos ali em grande disputa E além disso tudo, cara Ainda tinha aquela ameaça comunista, entendeu? Olha os comunistas Escondem as crianças Escondem os carros que os comunistas vão vir aí Então com a morte de Getúlio Vargas, cara O normal, né? Era o seu vice assumir E quem era o seu vice? Café Filho Então Café Filho assumiu Então tirou os ministros que eram a favor da política de Vargas E colocou novos ministros que odiavam Vargas e sua política Então começou a haver uma grande reformulação E quem estava nesse meio todo? O general Henrique Lott, cara Ele estava ali cuidando, né? Da pasta da guerra Ele era o ministro da guerra E ele era tipo assim, um cara bem disciplinado, entendeu? Não gostava de gracinha Então ele foi escolhido por isso Por ser um cara bem disciplinado e rigoroso Cara, mas peraí, peraí, peraí Só um momentinho Não pula essa parte não Deixa eu te perguntar uma coisa Você já deixou o like nesse vídeo aqui? Se tu tá gostando do meu jeito de contar a história pra você, cara E te contar essa fofoca Pô, não marca a bobeira não, tá? Deixa o like aí Então ali em 1955 Houve novas eleições presidenciais A UDN, né? Jacu Medinho Começou a arquitetar um plano De lançar somente um candidato Olha que loucura Mas os partidos políticos olharam e falaram assim Calma aí, UDN Não é assim que a banda toca não, entendeu? Então o PSD lançou nada mais, nada menos Que JK E em apoio ao PSD O PTB fechou a aliança com o PSD E lançou para vice Jango Que era o ministro ali do trabalho De Getúlio Vargas Então a cara dele já era bem conhecida da galera O PSD e o PTB Eram ali partidos políticos criados por Getúlio Vargas, cara Então tinha ali uma herança de Getúlio na política, entendeu? E a UDN começou a surtar E a oposição, cara Como de costume Começou a cair de pau em cima de JK e Jango Acusando os dois de corrupção E começou Vocês são corruptos Você roubou Você roubou Jango ladrão JK ladrão Mas nada adiantou Porque os dois foram eleitos Eles ganharam as eleições Mas você acha mesmo Que a oposição A UDN Ficou quieta no canto dela? Aí começou a propagar A fake news De que as eleições Tinham que ser canceladas Anuladas Sabe por quê? Não tinha quantidade de votos Suficiente Para eleger JK e Jango E queriam anular as eleições Falaram que as urnas Estavam com problema E queriam anular De qualquer jeito Mas não deu em nada, cara Novamente, né É aquela coisa, né Eu vejo o futuro Repetir o passado Parece que eu já vi Isso em algum lugar Recentemente, né Mas enfim, né Enfim E já que a UDN Juntamente com a galera da direita Não conseguiram anular as eleições Começou a perturbação Olha, eu vou dar um golpe, hein Eu vou dar um golpe Começou essa conspiração golpista, né Então se juntou ali Com os militares, né Nesse momento Os militares estavam divididos Entre os legalistas Que tipo assim, mano Houve as eleições Cabou, galera Cabou, vai pra casa Cabou, eles estão eleitos E tinham os golpistas Que não queriam deixar isso barato Então a UDN, né Golpista Se juntou com esses militares golpistas Para tentar dar um golpe Aí beleza, né Ficou esse clima golpista Pairando pelo ar, né Pairando pelo Brasil Naquele momento E a gota d'água Foi no enterro De um general do exército Cara, a galera Não respeita nem o enterro dos outros Quando, de repente Um general, né Ligado à UDN Abriu o bocão E proferiu ali Um discurso bem assim Estranho, né Primeiramente ele falou Que as eleições Foi uma fraude Que tinha que cancelar aquilo Entendeu? Que agora o Brasil Iria ser daí Para pior Olha os comunistas Basicamente ele falou isso E quem estava lá Ele mesmo Henrique Teixeira Lotti Assistiram tudo Henrique Teixeira Lotti Só tipo assim Mano, o que esse velho Tá falando, tá ligado? Estamos no enterro Ele nem para respeitar A família do falecido E nem para respeitar O falecido Mano, na moral Eu vou castigar esse maluco Então Henrique Teixeira Lotti Cara, depois do passado Ali do luto, né Foi falar com o presidente Da república, né O presidente Até então Café Filho Para ver se dava um jeito Nesse general Mas cadê Café Filho? Não estava lá Mas onde estava Café Filho, Ana? Ele estava hospitalizado Tá ligado? Teve que se retirar, né Já que ele estava mal E quem estava lá Para a infelicidade Ou não, não sei De general Henrique Lotti Carlos Luz Para atrapalhar totalmente Os seus planos Mas a continuação Dessa história Dessa fofoca histórica Eu só vou te contar Na parte 2 desse vídeo Aí vocês vão ver Que o general Henrique Lotti Vai ficar boladão Com o Carlos Luz E vai mandar bala E bala é de canhão, hein Para você ver Que o negócio ficou sério Então se você quer saber Dessa fofoca, cara Aguarde aí A parte 2 desse vídeo Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo, tá Se você chegou até aqui E esqueceu de deixar o like Cara Tu está vacilando demais Eu vou chamar o general Henrique Teixeira Lotti Para tudo Não se esqueça de se inscrever no canal Caso você seja novo, tá Me siga lá no nosso insta, cara Onde tem conteúdo novo Toda segunda e quarta Me siga também lá no tiktok Onde tem dancinha, cara Basicamente todo dia, né A parte da dancinha é brincadeira Tem conteúdo maneiro lá Para você aprender também E acesse também o nosso vlog, cara Onde vai sair o conteúdo escrito Desse vídeo E de outros também Vale a pena você conferir Os materiais que estão disponíveis lá E se você aprendeu, cara Aprendeu alguma coisa aí Sobre esse movimento Compartilha esse vídeo Para outra pessoa Também aprendeu um pouquinho Beleza? Então é isso, gente Muito obrigada por assistir até aqui E até o próximo vídeo Valeu!